Ouvindo você Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você O nosso programa, quando você já sabe, ele é levado ao ar, ao vivo, às sextas-feiras, a partir de uma da tarde, de uma até uma e cinquenta e cinco E tem as reprises aos sábados, às dez da noite, aos domingos, às três da tarde e pelas madrugadas, de terça e sexta-feira, a uma hora da manhã Então se você não pôde ou não pode ver ou ouvir o nosso programa agora, a gente tem algumas reprises que você pode depois ouvir Você pode participar conosco pelo telefone fixo, que é 3386-1400 3386-1400 Pode participar também pelo WhatsApp 984-86-7633 984-86-7633 Lembrando que as mensagens de WhatsApp Seria interessante que elas fossem mensagem de texto Porque não temos como abrir o áudio aqui no estúdio Daria interferência e não teríamos como fazer isso Por isso pedimos a você que mande mensagem de texto para o WhatsApp A nossa convidada de hoje, como já está lá anunciado no Facebook da rádio É a psicóloga Cristina Brito Que vem lá do outro lado da Bahia Vem lá de Niterói E naturalmente que enfrenta algumas dificuldades para chegar aqui Por isso, ela ainda não chegou Telefonou, está a caminho Infelizmente não conseguiu chegar na hora prevista Com a sua permissão Nós vamos, com a sua permissão ouvinte E com a permissão da Cristina Nós vamos tocar aqui o programa até que ela chegue E vamos abordar o tema que ela preparou para ser abordado O tema hoje é como vão as nossas crianças Como estão as nossas crianças Tendo em vista ter sido ontem comemorado o dia das crianças Então vamos conversar um pouco sobre isso Já na parte da manhã estive aqui no Mulher Brasileira Conversando com a apresentadora Mônica Falando sobre a criança O melhor presente para a criança É a presença dos pais, dos evangelizadores, dos educadores Dos responsáveis de uma maneira geral Então vamos reforçar isso Lembrando que os pais, de uma maneira geral Em função da dificuldade de tempo Em função do ter que trabalhar Em função das dificuldades financeiras Que o país atravessa Financeira, econômica Que o país atravessa Os pais precisam se desdobrar Precisam trabalhar os dois E quanto mais trabalhar É uma necessidade Mas lembramos Querido ouvinte Que não é E não estamos falando aqui De quantidade de horas Que você pode passar com o seu filho Nós falamos de qualidade de horas Ou qualidade de minutos Se nós vivermos Cinco minutos Ou dez minutos Muito bem com o nosso filho É melhor Do que viver cinco horas Seis horas por dia Cada um no seu quarto Cada um no seu espaço Cada um no seu smartphone Sem que haja Uma possibilidade De interação De conversa Então é importante Que a gente tenha isso em mente E trabalhe Essa situação Junto com os nossos Pequenos Com os nossos miúdos Como diriam lá os portugueses É interessante Que a gente trabalhe isso Lembrando que brincar É um direito Sagrado da criança A criança precisa brincar Então chegou aqui a nossa convidada Cristina Abrito Muito bem Eu estava aqui Falando sobre o seu papel aqui Mas vamos lá então Cristina chegou Correndo Vamos lá Eu estava falando Da necessidade Que a criança tem De brincar Então chegando a Cristina Vamos passar a palavra Para ela Obrigado aí Pela sua participação Pela sua vinda Vem lá de Niterói Ainda está Esbaforida Respira E isso Querido Valdemir Saudade de você Que bom te ver Que bom Queridos ouvintes Muito bom estarmos aqui A gente pensa que é feriado Mas nossa É Muito puxado Trânsito Trânsito muito pesado Avenida Brasil Mas estamos aqui Nessa semana Onde as Crianças são o centro Das atenções Ah sim Paralelo com Nossa Senhora Aparecida Com Nossa Senhora Aparecida Mas O nosso tema O Valdemir estava falando Da questão do brincar E eu estava pensando Começamos a pensar no tema De que Existe um plano Ela quer brincar Porque ela está Numa fase Que foi muito bem pensada Pela providência divina Então a nossa Intenção é Como estão as nossas Crianças Para a gente Começar a pensar Afinal O que é essa coisa De infância Na vida do espírito Reencarnado A fase infantil Ela é uma fase Importante Na vida do espírito De provas e expiações Que está encarnada Neste mundo Ou seja Nós Nós Precisamos Descondicionar Padrões mentais Viciosos Antigos Padrões mentais De egoísmo Padrões mentais De orgulho Que tanto Nos prejudicaram No uso Do nosso Livre-arbítrio Fortalecendo A aquisição E o amadurecimento De novas E desafiadoras Ideias Então a proposta Da gente estar Retomando A essa Forma infantil Bom A gente precisa De calma Coisa que a gente Não aprendeu Nesses Então são esses desafios A calma A fé A compreensão A humildade Não estão Dentro desse Arcabouço De padrões mentais Viciosos É claro São padrões mentais Virtuosos Mas a virtude Ela vai sendo Construída No passar do tempo Dos séculos E milênios Da vida imortal Do espírito Mas como colocar A questão é essa Nós somos como aquela Terra endurecida Já vimos aquela Terra do nordeste Terra seca Seca Empedrada Como é que a gente vai Semear Ideias novas Numa mente Empedrada Endurecida E aí é que a gente Tem que Pensar Na Maravilha Que é a perfeição De Deus É como pensa em tudo Nos mínimos detalhes Então vejamos Primeiro É preciso Revolver a terra dura Quebrar Dar uma quebrada E aí a providência divina Nos oferece a reencarnação Tipo assim Volta lá Volta de novo Vai quebrando É preciso Amolecer A terra dura Empedrada E aí a providência divina Nos oferece A infância Então ser criança É E no livro dos espíritos Fala sobre isso Não é Na fase infantil A criança Que é o espírito imortal Se sente o que Fragilizado Vulnerável E mais Predisposto Então A os cuidados Que recebe Porque se chegássemos Com toda a nossa Pujança Da encarnação anterior A gente já ia peitar O pai no berçário Ia peitar a mãe no berçário Não ia dar certo isso Então A nossa infância Com essa fragilidade Natural De cuidados E de tutela Porque isso é importante Existe uma criança Porque a providência Prevê Que vai existir Alguém Para cuidar dela Tomar conta dela Tomar conta E fazer a semeadura Dos novos valores Que ela precisa Terceiro É preciso receber Novas sementes Que inspirem Ao bem Corrigindo os maus Hábitos do espírito E aí A providência divina Nos envia O pai A mãe Ou aquele Que o substitui No caso de orfandade Ou abandono Não é? Para que? Na tarefa De criar E educar Essa tarefa Também lá no livro Dos espíritos É considerada Pela espiritualidade superior Como grave missão A missão da maternidade A missão da paternidade Da qual devemos E teremos Que prestar contas Quando retornarmos A pátria espiritual E é na infância Na fragilidade temporária Do espírito reencarnado Que teremos Nós Pais responsáveis Alguma chance Para ajudá-lo A enfrentar As provas E expiações Que terão Pela frente Com novas disposições Novas sementes Plantadas Exatamente Novas disposições Que as ideias do bem Que foram plantadas Oferecem aos filhos Não é? Que dependem Desse plantio Realizado pelos pais Na infância Porque até mesmo Os espíritos dizem É na infância Depois ele cresce E aí O livre-arbítrio Passa a ser dele Então se um filho Aos 40 50 anos Já com toda Sua autonomia Recebeu todas As sementes E as ignorou E voltou Ao estado De condicionamento Dos padrões mentais Lá das outras encarnações Qual é a responsabilidade Desse pai E dessa mãe? Nenhuma Fizeram a parte deles Porque às vezes Os pais podem se sentir culpados Ah, então Eu não consegui Não Eu fiz a minha parte Mas quando o espírito Passa até a autonomia Da fase adulta Aí é com ele Aí ele vai ter que Fazer também Vem a parte dele Não é isso? E aí Vem a rega A gente planta E tem que regar A gente rega com o que? Com o nosso exemplo O nosso exemplo É a rega Porque não adianta Jogar a semente Estou lá com uma ideia nova E faço o contrário E aí eu anulo O efeito Daquela semente E o sol Porque a gente precisa de água Precisa de sol Aí chegou o evangelho Jesus é o sol meridiano Das nossas almas A gente costuma dizer isso Então levar a nossa criança Para a evangelização É dar a ela Mais esse suporte E também a nós Porque a evangelização Vai nos servir De apoio também A tarefa Porque é uma tarefa difícil Vai nos ajudar na tarefa É porque também somos espíritos De provas e expiações Não somos mentores Mentor é o anjo guardião Do nosso pequenino Mas nós somos também Os seis ajudando meia dúzia Só que é o seis mais velho Nessa encarnação A gente imagina Que tenha um pouquinho Mais de preparo Então é importante Levar os nossos pequeninos Para a evangelização A questão Queridos amigos É que nós estamos Num século Que como nenhum outro Está nos desafiando Nós estamos Tendo nossos pequeninos E nós somos De um outro século E um outro milênio E é muito diferente De tudo que a gente Já viveu Então precisamos hoje Século XXI Como pais Investir E colocamos Quatro coisinhas só Só Atenção Diálogo Compreensão E limite Então é aquela questão De sermos doces E firmes Então o limite É importante Porque a falta De limites Também deixa A criança insegura E ansiosa A falta de atenção Deixa ela perdida E ansiosa E a ansiedade Está sendo mal Desse século E as crianças Já estão sofrendo disso E a ansiedade Ainda pode levar Um toque Se for intensiva A cama Levanta um transtorno Obsessivo compulsivo Exatamente Então a questão É como é que nós Estamos Passando Para os nossos Pequeninos Os valores Que precisamos Passar Estamos atentos Porque o computador É como a televisão Da minha época Ficávamos lá Na frente Ficávamos lá Mas só tínhamos o que? Quantos canais tínhamos? Não era como hoje Que tinha 100? A gente tinha 3, 4 canais Era assim Uma coisa incrível Hoje em dia Hoje em dia Você tem 100 canais De um lado E a internet Você tem Um 100 número De opções Se você não estiver Atento Porque a minha mãe Sabia o que eu estava vendo Eu estava vendo Isso ou aquilo Até porque Era numa época Onde todo o programa Era censurado Passava pela censura Prévia Então tinha lá O papelzinho Esse programa Foi autorizado Pela censura O que dava Ao pai ali Não existe filtro Hoje em dia Não tem filtro A criança Vê qualquer coisa Quem é o filtro Da criança? Nós Os adultos Que tem a responsabilidade De ajudá-la Porque ela não tem O cérebro dela Está muito pequenininho É físico O cérebro Limita Embota Por quê? É isso que vai amolecer a terra Esse embotamento Depois quando chega a adolescência A gente diz assim Gente, esse é meu filho? A gente começa assim Gente, mas esse é aquela criancinha? Uh, 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 fofinha Nossa, mas não reconheço Opa, olha a memória integral chegando Acabou o abofamento Está começando a liberar E muitas vezes a gente se ressente Dessa nova pessoa Não, não é nova pessoa não É a mesma É a mesma Só que agora ela está revelando Uma outra parte Que estava embotada pelo cérebro físico Como vão as nossas crianças? É a pergunta do nosso tema E a resposta que eu tenho é Como vamos nós? Porque de acordo Como estivermos Elas vão A gente sabe, né? Em consultório Que muitos problemas Que chegam Das crianças São simplesmente reflexo Dos problemas dos adultos E como os adultos Escondem Elas não Então elas acabam sendo A ferida exposta Ah, então faz o que? Leva para cuidar Leva para terapia Está com problema Essa criança Essa criança está com problema Quem está com problema É quem deveria estar cuidando dela E não estar cuidando como deveria Às vezes também Porque está mal Sim, sim Mas esse é o século XXI Bem-vindos ao século XXI Vamos cuidar, né? De pais, mães e filhos Bem-vindo a essa nova tecnologia Essa nova era, né? Que nós estamos vivendo E lembrando muito bem A grande maioria A esmagadora maioria Das crianças Que chegam ao consultório E eu não atendo criança Mas tenho muitos amigos Que fazem isso Ele disse Depois de algum tempo Quando a criança Começa a melhorar O pai tira da terapia Porque a criança Começa a deixar De ser aquele bode Expiatório da família Deixa de ser ferida exposta Eles têm que escolher Alguém outro Para ser essa ferida Para ser esse bode E aí Acabam tirando a criança Porque ela começa A se identificar Ou a se desidentificar Com aquela doença Da família Esse é o tema É desidentificar mesmo Ela está saindo Daquele papel Deixando aquele papel E começa a expor a ferida Onde ela realmente está Onde ela realmente está Exatamente E isso aconteceu comigo Algumas vezes Em termos de adolescente Adolescente chega E fica De dois, três meses Sai Vem o pai Vem a mãe Porque O problema não é O adolescente Ou pelo menos Nos casos Que eu atendi Não era O problema Era o pai Era a família Era a dificuldade Da família E aí é claro Que isso vai refletir Nos pequenos Como eu disse aqui no início Nos miúdos Como dizem lá Os nossos amigos portugueses Então É um cuidado Que precisamos ter Com toda certeza Já que o tema É Cuidar das crianças Cuidar dos filhos E você disse aí Na primeira infância O barro ainda Está duro Mas vai amolecendo Com o tempo Vai amolecendo Para que a semente Seja plantada Aí tem uma pessoa Lá de Niterói Imagina uma mãe Que não quis Se identificar Mas disse assim Como conscientizar Meu filho De 25 anos Que a bebida Não leva a nada Bom É interessante Porque é difícil Hoje em dia A gente não ter Que seja Num Natal Numa festa Né Um vinho E aí De novo Ficam aquelas mensagens Cruzadas O que causa Uma confusão Um conflito Né Beber é ruim Mas eu vejo Bebida aqui em casa Que seja numa festa Que seja num brinde No fim de ano Quer dizer Eu vejo Eu não posso Eu não posso Ouvir de alguém Que tem A bebida é ruim Não beba Mas peraí Você faz brinde Com a bebida No Natal Tem um vinho Ainda desenha de saúde Pois é Aí a gente fica Argumentando Sobre a quantidade Então quer dizer A questão não é Se é bom Ou se é ruim Certo Porque eles são São muito inteligentes Claro Mas olha só Me dê uma coisa sensata Que senão Não dá pra conversar Você está simplesmente Querendo me impor E o jovem Hoje em dia Você tem que conversar Não aceita imposição Exatamente Então vamos conversar Então a questão é Ok Não é o álcool Mas é a quantidade De álcool E vamos dizer assim As circunstâncias Onde é todo dia Uhum Né Então você Não é todo dia Só um pouquinho Mas todo dia Só um pouquinho É dependência química É Né Então a gente tem vários Tipos de dependência química Por quê? Porque o espírito Tem uma história E às vezes você tem Uma pessoa que bebe mais E não vicia E uma outra que bebe Uma vez E cria dependência química Por causa da sua história Da predisposição Que ela tem Diante do álcool E como a gente não sabe Da história Daqueles que nos chegam Né É importante que a gente Os ajude Porque vai que ele seja um Que concope o vicino Sim, sim Nós não sabemos Vem da maternidade Não vem com manual de instrução Né Então a gente precisa Até esse tipo de hábito Né Até esse tipo de hábito É De quando for É Aparecendo a circunstância Da bebida Ir circunscrevendo isso Olha É Tá vendo Ó É uma festividade E tá todo mundo Comedido Porque o jovem Ele vai Muitas vezes Com as questões Mal resolvidas Aquela que a gente Estava falando Aquela Aquela terra Ela tá recebendo semente Mas conflitos vão chegando Ele não sabe como lidar Muitas vezes Ele não se sente visto Dentro de casa Porque tá todo mundo Preocupado com alguma coisa Né Tá todo mundo trabalhando Tá todo mundo Preocupado com dinheiro Preocupado com tempo Cheio de atividade Cadê minha criança Cadê meu jovem Porque quando A gente falou de criança Falou de adulto Mas não vamos esquecer Que o nosso jovem Ainda está muito vulnerável E hoje No século XXI Nós estamos Mantendo a juventude Do nosso jovem Por mais tempo Antigamente Eu tava vendo ontem Um Um pintor Famosíssimo Que pintou Cem quadros Morreu aos 28 anos De tuberculose E é famosíssimo Você vai imaginar Que um homem Um gênio da pintura Morreu aos 28 anos Com tuberculose Quando com 28 anos E fez 100 quadros 28 anos O nosso jovem Ainda tá como Ainda estão em casa Como em casa Como um jovem de 14 E é tratado como um jovem Agora eles não querem mais Por isso que hoje nós temos Que a juventude Vai até os 29 anos E realmente Essa juventude Ela tem um caráter Muito adolescente Então essa Essa companheira Falando da bebida Ela tem um filho Exatamente nessa fase 25 anos Então ele é jovem Ele tá muito vulnerável Aos estímulos A bebida Causa um estímulo Ele está no meio De pessoas Que bebem muito Porque o jovem Hoje em dia Está bebendo muito Como é que a gente Vai lidar nesse contraponto Lembra das palavrinhas Que a gente falou Diálogo Diálogo Atenção Ah eu já falei Não falo mais Não Tem que falar mil vezes Eu já falei Eu não falava todo dia Pra escovar o dente Então eu vou falar Todo dia Vamos conversar E aí meu filho Como é que tá Olha tem que maneirar a bebida Olha o seu fígado Seu humor Seu psiquismo Tudo isso E a gente vai ali Num outro tipo de semear Porque agora ele é adulto Então a gente vai semeando Assim nas beiradas Vai comendo pelas beiradas Vai conversando Não força nada Não pode mais botar de castigo Infelizmente Não impõe a nada Infelizmente Não tem mais a cadeirinha Do pensamento Então a gente tem que conversar E mostrar o que Companheirismo Atenção Compreensão Por que Porque ele vai confiando E vai falando Pelo menos eu vou sabendo O que tá acontecendo Vou oferecendo Você não quer fazer Uma terapia A gente vai Vai oferecendo Você acha que você tá Muito dependente Mais do que você gostaria Você gostaria de ajuda A gente pode buscar ajuda Tem o A Porque às vezes Não é só Para pessoas Que tem um sério Um sério grau De dependência Mas pessoas que De repente Queriam beber menos Então É válido Então a gente mostra Companheirismo Uma compreensão Companheira Porque eu entendo Perfeitamente A dor dessa mãe De ver Uma situação Que claramente Ela vê como ameaça Mas a gente Geralmente Se torna hostil Né E é esse cuidado Porque se a gente Se mostrar hostil Para o jovem Ele se afasta É perfeito Como você disse aí Terminou A sua exposição Falando de diálogo De atenção De cuidado Compreensão Diálogo Então O diálogo É fundamental É preciso conversar E limite É assim Limite O limite No caso dos nossos cinco anos Olha Meu filho Durante a semana Não Você mora junto Você vai sair com seus amigos No final de semana Mas fica atento Porque vê quem vai beber Se não vai dirigir Essas coisas Limite também no tempo Limite é importante No tempo também O nosso tempo aqui Já acabou O Michel já colocou A musiquinha de fundo ali Então Estamos ultrapassando o limite A gente volta Em alguns minutos Um abraço Até já Pela Rádio Rio de Janeiro O programa Ouvindo Você Este programa É um oferecimento Dos mantendentes Do Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Construindo o mundo melhor Já está nas bancas O jornal Correio Espírita Leia na edição de outubro Ignorância religiosa Atos de vandalismo Contra os que não Comungam de sua fé Terceiro milênio Saiba mais sobre o advento Dos novos tempos A casa de Deus E a missão do cristão E entenda sobre os postulados espíritas Estas e outras notícias Você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone Dois sete dois um Dois cinco zero cinco De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspirita ponto org ponto BR Atenção ouvinte e mantenedor Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro Você que ainda não atualizou Seus dados cadastrais Precisamos atualizá-los Para isso Envie preferencialmente Seus dados Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou ligue Para zero operadora Vinte e um Três três oito meia Quatorze zero quatro Ou Três três oito meia Quatorze vinte e dois Informando Nome conforme cadastrado Em seu boleto de contribuição Número do CPF Telefone Endereço completo com CEP A data de nascimento E o e-mail A Rádio Rio de Janeiro Agradece sua colaboração www.radiorriodejaneiro.am.br Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês Artigos e crônicas Sobre temas de diversos campos Filosofia Ciência Psicologia Espiritualidade Que ampliam O nosso conhecimento E uma página especial Em português E em Esperanto Cultura Espírita Grande circulação no Brasil E em mais dezoito países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação Do ISEB Instituto de Cultura Espírita Do Brasil Informações e assinaturas Dois 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 três quatro Um zero meia zero E assim a gente aprende muito mais né Eu até já me vejo Trabalhando com um bióloga Um dia O Ministério da Educação Está investindo um bilhão e meio de reais Para criar 500 mil novas vagas Nas escolas em tempo integral de ensino médio De todo o país Informe-se sobre as matrículas Para 2018 Na Secretaria Estadual de Educação Ministério da Educação Governo Federal Hoje nós teremos um programa diferente Mas de sumo interesse para você Nós vamos estar conversando Sobre o lançamento Na verdade a confirmação de lançamento De um evento muito importante Um evento de extrema importância Para o movimento espírita do Estado do Rio de Janeiro É o quinto congresso espírita Promovido pelo nosso Conselho Estadual E nós vamos estar dizendo para vocês Os detalhes sobre esse congresso A maneira de você se inscrever Para participar Afinal de contas O tempo urge Corre, cele E quando nós menos esperarmos Nós já estaremos no dia 12 de outubro de 2018 Portanto Fique conosco para você saber Os detalhes desse congresso Importantíssimo Que nós estaremos divulgando Na tarde de hoje A nossa segunda divulgação Diz respeito à Rádio Rio de Janeiro Você que é nosso mantenedor Que faz parte do mundo da fraternidade Que escuta a rádio Que toda a família pode ouvir Vem aí O 15º Feirão Pro Rádio Rio de Janeiro Como uma novidade Pela primeira vez O Feirão vai acontecer Depois de 15 anos Fora do município Do Rio de Janeiro Nós estaremos Na cidade de Niterói Lá no centro educacional Hoje a nossa convidada A nossa amiga psicóloga Cristina Abrito Que como eu brinco com ela assim Ela vem lá do outro lado da poça E hoje demorou a beça Para chegar aqui O trânsito ruim Mas chegou aqui Deu o seu recado E começamos então A conversar Com os nossos ouvintes Sobre o tema de hoje Que ela abordou E sobre qualquer outro tema Que você tenha dificuldade Não é necessariamente A sua questão Precisa estar ligada Ao tema Nós falamos Como vão as nossas crianças Até porque Estamos na semana da criança Então estamos Comemorando isso E precisamos Ter um cuidado Muito grande Com as nossas crianças São os nossos Dirigentes amanhã São os nossos É o nosso futuro Então Se não cuidarmos Dessas crianças hoje Vamos continuar Com pessoas inseguras Imaturas E com todas as dificuldades E com o planeta Depois que a gente Não vai querer reencarnar Pois é Eu não quero voltar para lá não Que o pessoal lá não está bem E temos que voltar Obrigatoriamente Porque foi nós que plantamos Tudo isso Exatamente Não tem como sair disso Então vamos cuidar Das nossas crianças Mas A sua questão Como disse Precisa ser a sua questão Referente Ao seu problema A sua dificuldade Tem um amigo aqui De Niterói Ele não quis se identificar Da semana Deixou acerto Niterói está bombando Niterói está bombando Como sempre aqui Niterói bomba aqui Na nossa Programa Ele não deixou O nome Mas Na semana passada Teve aqui A Seira E nós conversamos um pouco Sobre medo As causas As consequências do medo Mas ele colocou Uma outra questão aqui Ele disse Moro com duas irmãs Na casa do mesmo terreno Nos fundos mora um irmão De criação Esse irmão Parece Nos detestar Faz questão De ser antipático De ser hostil Diz aqui O nosso amigo Temo por algum Por algo de ruim Que possa nos acontecer Ele parece Odiar a nossa família Inteira Amamos A sua Família Amamos A sua esposa Seus filhos E tal Mas Ele faz questão De se mostrar Antipático Como lidar com isso E ele disse Eu sou o único espírita Faço Eu conto no lar Sei que atinjo o lar dele Mas mesmo assim Tenho medo De algo mais sério Poder acontecer Queria uma palavra Amiga Nosso amigo Lá de Niterói Nós somos bem complexos Né? Somos Complicamos bastante as coisas Pois é A família É aquele recurso Da providência Para resolver Certos problemas Que não foram resolvidos Com outros arranjos Agora vamos botar na família Pois é E as vezes Quando a gente é criança A gente vai Dando de um jeito Briga e tal Mas vai levando Mas certas diferenças Vão aparecendo Com a idade O que é interessante É que você coloca assim Ele não gosta de vocês E vocês Amam os filhos E a esposa dele Ponto Mas não ele Não o amam Quer dizer Ele odeia E você não ama E a gente sabe Que a ausência do bem Também é o mal A gente pode dizer Não, mas ele não ama Então quer dizer Eu fico assim Então Independe da ação do outro Você diz É espírita E aquele Quem mais é dado Mais é cobrado Pela própria consciência Ora Se eu sou espírita Se eu sei que a família É um recurso da providência Para a gente tentar resolver O que está Engatado Atolado Na areia do tempo E se ele mostra Uma adversidade Uma raiva Um ódio que seja Com relação aos irmãos Mas vamos dizer Que um dos irmãos Seja eu Que exatamente Tenho esse conhecimento Então peraí Se ele tem isso comigo Muito provavelmente Pode ser Que eu esteja Na condição De devedor E de credor Sim Muito provavelmente Não é isso? Sim Sendo assim Eu Interessante me é Pacificar aquele coração Que está hostil Para comigo Mas se eu digo Eu amo a esposa Eu amo os filhos Mas qual é o meu sentimento Com relação a essa criatura Que é hostil E que talvez Até Eu tenha prejudicado No meu passado É Até porque Nenhuma antipatia A gente sabe É gratuita É gratuita Não é isso? Então Primeiro Vamos dizer assim Ah, mas eu não tenho Certeza disso Tá bom Mas entre a certeza E a dúvida Mal não vai me fazer Eu exercitar A paciência Com ele A generosidade Com ele Não é? Ou vamos dizer assim A boa vontade Com ele De desejar um bom dia Uma boa tarde Quando eu encontro Não assim Vamos tomar um cafezinho Juntos? Não, também não Não é isso? Mas tentar se mostrar Desarmado Com essa hostilidade Tipo assim Você é hostil comigo Ok, eu já sei Mas eu estou aqui Com meu coração aberto Não é Desarmado No sentido De você dizer assim Ah, eu tenho medo Que ele faça alguma coisa Então Eu vou ficar atento Sim, claro Mas vou ficar Pronto na minha amorosidade Pronto No tom da minha voz Cuidado com o meu olhar Com o meu tom de voz E como eu me aproximo Ou seja Oi, minha nora Minha cunhada Como vai gostando de você Oi, meus sobrinhos queridos E vira a cara por irmão Vira a cara Porque estou evitando Receber a hostilidade dele E estou sendo hostil E de repente Posso não estar percebendo Isso pode estar acontecendo Eu não estou dizendo Que está acontecendo Claro Mas é natural Que a gente Revide a hostilidade Pelo menos Com um afastamento E se há essa hostilidade Como você bem disse Nada é gratuito E a providência divina Foi que montou a família Eu não posso me deixar Achar que isso Não tem nada a ver Ainda tem um outro detalhe O irmão é de criação Não é irmão consanguíneo Então ele não chegou Naquela família Por acaso Pelas vias do acaso De jeito nenhum Exatamente Exatamente Ele chegou ali Porque precisava chegar Precisava fazer Aquela tal reconciliação Que Jesus menciona Lá no seu texto Você vê que Até esse detalhe Mostra Como que a espiritualidade Trabalha Promoveu Esse encontro Juntando Daqui e dali Para botar Todo mundo junto De novo Perfeito A dona Jacir Também você quer Mandar um abraço A dona Jacir Dona Jacir Dona Jacir Um beijo muito grande A senhora tem 80 aninhos E é muito querida também Um beijo enorme Para a senhora Um abraço Para a dona Jacir Um beijo aí Dona Jacir Um beijo aí Na sua testa E voltando aqui É Niterói Agora me chame De preocupado De Niterói Também um outro Que não quer se identificar Ele disse Minha sobrinha Tem apenas 12 anos E é calada demais Não interage com ninguém Nas reuniões de família Fica num canto Normalmente com o celular Mas às vezes até sem ele Não cumprimenta ninguém Só fala com o pai Se for lá Ao pé da orelha Ao pé do ouvido Raramente fala com a mãe O que vocês poderiam Falar sobre isso? Como é que posso Ajudar se for o caso? Ele é tio? Ele é tio Essa jovem pode estar Passando por uma depressão Sim Quieta demais Passiva demais Introspectiva demais Não é um bom sinal Para uma jovem de 12 anos Com toda certeza Alguma coisa está acontecendo Com essa jovem Fato Tá? Então talvez Conversar com os pais Se ele pode ajudar De alguma forma Porque é muito cuidadoso É muito delicado isso Porque ele é tio Não é pai Exatamente Então A abordagem tem que ser feita Pelos pais E não por ele Ele não pode chegar Até jovem Então vocês falam Olha eu estou percebendo Que ela está meio assim Vocês já conversaram com ela Eu estou preocupado Sou tio e tal Estou vendo E de repente Eles estão achando Que isso Até Ela é quietinha Que bom que ela é quietinha Não é foguenta Aquela coisa toda Mas dá uma olhadinha De repente Conversa com alguém Que entenda bem Das fases do desenvolvimento Se isso Tem a ver Com um momento saudável De um jovem De 12 anos Pelo menos Para os pais Irem buscar Algum tipo De orientação Sobre essa Sobre essa menina Uma outra coisa Que me apareceu Durante Eu estava lendo aqui Estava pensando Eu não sei Há quanto tempo Meu amigo Preocupado Eu não sei Há quanto tempo Ela está nessa situação Você disse que nunca Ouviu a voz dela Ela sempre foi assim Pode ser até Se sempre foi assim Ela pode até Ter um certo grau De autismo Que precisa De novo Ser observado Por um profissional Especializado Por um profissional competente Mas você Como disse a Cristina Pode conversar Com seu irmão Ou sua irmã Não sei Você pode conversar Com os pais Da criança Mas com ela não É sugerir Orientar Até sugerir ajuda Se você puder ajudar De alguma maneira Mas É preciso Na minha opinião Um profissional Da área Para poder Fazer um diagnóstico Se for o caso Dessa situação Exatamente Tá bom? Um abraço para você Preocupado De Niterói E ela disse que ela Só tem 12 anos Um abraço para você Um abraço para você amigo E agora A Denise Aqui da Penha Ela disse Como o assunto A ser abordado A infância Gostaria de saber Porque ela Está no Facebook Sim, sim, sim Então as pessoas já sabem Denise Denise O que os senhores acham A luz do espiritismo Sobre o que aconteceu Ou o que vem acontecendo Nesse museu E todas essas situações Essas exposições Não vou entrar muito Em detalhes Já sabemos Já sabemos de tudo E como o espiritismo Vê a ideologia De gênero Pergunta lá A Denise da Penha Olha só O espiritismo fala De responsabilidade De ver vidro Isso a gente sabe Então a gente tem que saber Conhecer as situações Para poder então Nos encaminharmos Nelas Não é isso? Então se você tem Uma criança Ela nem conhece a situação Nem tem condição De se encaminhar nela Certo? Porque ela está chegando agora Uma criança não tem Ainda não tem livre-arbítrio Ainda foi o que nós falamos No início Quem está por ela? Quem responde por ela? Quem a orienta? Quem a guia? É o pai e a mãe Ou na orfandade Ou no abandono Algum responsável Que assume esse papel Então essas pessoas Os seus tutores aqui E que como nós dissemos Os espíritos superiores Dizem que é uma grave missão Da qual iremos prestar contas É que iremos Introduzir os assuntos Na medida A gente costuma até dizer Liberdade A gente vai com o tempo Na medida em que vai Se mostrando apto Anda mais um pouquinho A gente vai soltando Conforme mostre Que tem condição De lidar com a liberdade Com todos os assuntos É assim A gente vai vendo Como é que o nosso pequeno Pode lidar com isso A gente estava aqui Conversando no intervalo Se nós Dizemos para o nosso jovem Que até os 18 anos Isso é lei Né? É Nenhum tatuador Pode fazer uma tatuagem Num jovem Mais jovem de 18 anos Sem autorização de quem? Dos pais Dos pais Porque aquela tatuagem Vai estar com ele Até não sei o que Parará parará Se existe esse cuidado Eu também tenho que ter O mesmo cuidado Como uma opção sexual Né? Ele vai ter tempo Mas se ele tem Uma condição Aos 6 anos de idade De decidir O que que ele vai Ah A gente até brinca assim Você quer ser o que Quando crescer Com 6 anos Ah eu quero ser bombeiro Eu quero ser médico Eu quero ser engenheiro Ah tá Que bacana Vai indo Ninguém bota pessoa Para frequentar Um 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 posto de bombeiros Só porque ele Diz que quer ser bombeiro Ou que ele Começa a estudar Corpo humano Enotomia Porque ele Diz que quer ser médico Então com 6 anos O máximo que você Vai dar para ele É um estetoscópio De brinquedo De plástico Para ele brincar E daqui a pouco Ele muda Diz que quer ser Arqueólogo Não sei o que Por quê? Porque a criança Ela está numa fase De descobrimento E como nós dissemos Ela está com O seu passado embotado Embora esteja embotado Ela é aquele espírito Reencarnado E muitas vezes Ela pode até estar Sim Numa Ela veio como homem Numa encarnação Nessa veio como mulher Ainda naquela fase infantil Ela pode estar Se adaptando A nova circunstância Se adaptando A nossa circunstância Isso não tem absolutamente Nada a ver De ela crescer E fazer a sua opção Já num outro patamar De experiência De vivência E de condições De autonomia Nessa encarnação Aí ela faz a sua escolha Como não sempre foi Desde os tempos antigos Porque essa questão Não é nova E a pessoa opta Opta Quando tem condições De optar Seja por uma tatuagem Seja Qual é a sua opção sexual O que ela quer E a nós cabe o que? Respeitar Respeitar Simples assim Eu costumo dizer muito É o seguinte É sobre Todas essas Nuances sociais Que pra mim É muito simples Todo mundo é cidadão E todo cidadão Merece respeito Não é porque É trans Ou porque É flamenguista Ou porque É pobre Ou porque É analfabeto Não É cidadão O respeito É o mesmíssimo Para todos Não importa A condição Não importa A religião Não importa A raça Não importa nada Por isso é que Tá na barriga da mãe É cidadão É cidadão Merece respeito também E não ser abortado Assassinado Então É cidadão Merece respeito Agora A criança É um ser Que não tem condição De decidir por ela Por isso Existe pai Existe mãe Se não Faz-se o que Deixa a criança Todo mundo crescendo Solto que nem galinha E aí Não é isso que acontece A família existe pra isso E nós conversamos Sobre tudo isso No início Então nós devemos Ter muito cuidado Quando se falam De ideologias Porque ideologia É um contexto Muito amplo Não é só uma coisinha É uma coisa Muito ampla E às vezes A gente está falando Uma coisinha E está desconhecendo Todas as outras coisinhas Que às vezes Vêm junto Tá bom Meu anjo É Denise A gente estava conversando No intervalo aqui Denise e ouvinte Começando no intervalo E dizendo que E essa situação de não identidade De gênero De não saber Isso sempre existiu Desde sempre Uma criança que reencarna Uma pessoa Que reencarna muitas vezes Como homem Numa próxima reencarnação Que ela reencarnar como mulher Ela vai ter dificuldade Nessa adaptação No início Ou pode ser até Uma expiação Uma pessoa que realmente Usou indevidamente o sexo Abusou do sexo Ela pode vir Pode reencarnar Com o sexo contrário Para expiar aquela situação O problema todo Na minha percepção É que estão querendo Pegar a exceção Pela regra Há exceções? Sim Há crianças que nascem Com dificuldade De identidade de gênero? Sim E pode perseverar Até a fase adulta? Sim Chegando lá A gente pode até Antigamente sempre teve Esporte Hoje em dia nós temos A psicologia que pode ajudar Tantos recursos Que a gente tem para ajudar Antes de precipitar a criança Numa situação Que simplesmente Ela está apresentando E os pais estão se sentindo Com uma necessidade De responder aquela demanda Naquele momento Naquele momento Então a gente vê Que é o problema da criança Ou o problema é a ansiedade Desses pais E não saber esperar O momento certo de agir É refletir sobre isso Eu digo refletir sobre isso Uma outra frase que você usou Que acho que está bem interessante É ideologia Não é o sexo em si Dentro dessa ideologia Corrupção sexual Sim Até uma orientação sexual Essa ideologia tem muito mais coisas Dentro dessa ideologia Que estão chamando De ideologia de gênero Tem muito mais coisa Do que sexo Do que essa orientação Sim Do que a orientação sexual Com certeza Há uma ideologia Muito maior Em tudo isso aí Né Quem estudou um pouquinho De sociologia Quem estudou um pouquinho De filosofia Não precisa ser letrado Para isso Mas só Ver O que as pessoas Estão querendo Então não é Só o sexo É muito mais que isso Então a gente tem que ter Todo o cuidado Sim Denise E ouvintes Com todo carinho Mas Quem escolhe O Eu não deixo Meu filho escolher Pelo menos Aos seis anos O médico que ele quer ir Ou a escola que ele quer ir Ele não pode dirigir Antes de ter 18 anos Mas pode escolher O sexo que ele quer Aos seis Aos cinco É muito Pelo menos Para mim Muito difícil Entender isso Respeito Quem pensa De maneira contrária Mas A minha opinião É essa Não concordo Com essa Liberalização Onde a criança Aos cinco anos Tem que escolher E isso Infelizmente Ultimamente Tem dado muito Em voga Na mídia Todo mundo falando Sobre isso A gente tem que ter Esse cuidado E essa ideologia É que a gente Às vezes Está falando Exatamente Sabe um ponto Não sabe o outro Ela pressupõe Que a criança Ela nasce Sem nenhuma Identidade Sem nenhuma Como se ela não Tivesse uma história Não há Quer dizer A biologia E é interessante Que os médicos Estão Peraí Existe sim Então a gente A gente aprendeu Em biologia Os cromossomos O XX E o XY E anatomicamente A mulher Ou é homem E esse é um ponto De partida Parte-se daí Exatamente Entendeu Então existe Uma identidade Biológica E foi isso Que sempre foi pautado Aí começa A se misturar Entendeu Como se não Não houvesse Vamos negar isso Não, não se pode negar A biologia Você não pode negar A ciência A ciência É a ciência Você não pode botar Uma ideologia Acima da ciência E aí começa O contrassenso De tentar forçar Na violência Não vai mudar A realidade Como a inquisição Não mudou o fato Do sol Não ser Do terra Não ser Do sistema solar E aí quando chegou O sol Teve uma hora Que a igreja Até a igreja Teve que se dobrar A essa realidade Então a gente Não pode começar A querer repetir A mesma situação Existe a ciência Que nos diz As crianças nascem Ou do sexo masculino Ou do sexo feminino Cromossomicamente Isso está estabelecido Existem até As Vamos dizer assim As alterações O que sai Dessa linha Mas são raros São cromossômicos Os desvios cromossômicos Mas É isso Agora A questão de opção Que ela vai fazer Maturando isso Com idade Com tempo Com a sua vida De pessoa crescida É outra coisa Gente Uma coisa Não influencia A outra Agora a gente Está se tentando Fazer Essa enorme Tempestade Em copos D'água Para mostrar O que Qual é o ponto Eu vejo mais Que aquela história Que acho que era o Chacrinha Que dizia A intenção É confundir Não é explicar Eu vim para confundir Não para explicar Ele dizia isso Exatamente O Celso lá Do Meier Celso Barreto Do Meier Faz uma pergunta Aqui Que eu não sei nem Se eu sei responder Mas ele diz Existem psicólogos Materialista Eu tenho essa dúvida Até porque O materialista Não acredita Em alma Em espírito Em Deus Etc O Celso Antes da Cristina Acho que você Está fazendo uma confusão Entre materialista E ateu O ateu É uma coisa Materialista É outra O materialista Não acredita Só acredita Na matéria Hoje é impossível Para qualquer pessoa De bom senso Ser materialista Porque a energia Não é matéria E nós acreditamos Em energia Eu me lembro Que eu tenho um amigo Que é ateu Ateu Ferrenho E ele disse Mas eu não sou Materialista Eu sou engenheiro Eu conheço De energia Eu estudo energia Eu sei que ela existe Mas eu não acredito Em Deus Então é uma outra coisa Pelo menos Na minha percepção Não sei qual é A percepção da Cristina Independente Vamos colocar aqui Materialistas E ateus E ateus Vamos colocar assim O psicólogo Ele vai trabalhar A expressão Daquela pessoa Isso é fato Está ali A pessoa está ali Ela está se expressando Ela tem um problema Uma insatisfação E dentro do que ele conhece Porque ele vai ter que ter Alguma escola Vamos dizer assim A psicologia Ela tem várias escolas São linhas De conhecimento Através da qual A mente humana É vista Certo? Sim Então ele não pode Criar a linha dele Ele vai ter que ser Alguma coisa Ou é gestalt Como nós Ou psicanalista Ou behaviorista Ou humanista Alguma linha Ele vai ter que seguir E dentro dessa linha Ele vai tentar Trabalhar com o que ele Acredita Dentro daquela linha Talvez a linha Comportamental De condicionamento Descondicionamento Tem um excelente trabalho Essa linha comportamental Com o transtorno Obsessivo-compulsivo Excelente A linha comportamental Para esse tipo De transtorno Então quer dizer Não inviabiliza A pessoa ser materialista Ou Ateia E com o fato De ela ser psicóloga E o que é importante A gente saber Que tipo de linha Essa pessoa trabalha Porque as vezes As pessoas entram Numa terapia E desconhecem isso E também Se o profissional Que eu fiquei descobrindo Que tem profissionais Não são profissionais Tem pessoas que se dizem Psicólogas E não são Estão atendendo Teve até uma pessoa Presa essa semana Uma mulher presa Essa semana Se a pessoa É formada em psicologia Ainda tem isso Tem muita gente Fazendo papel de terapeuta Sem ter passado Por uma faculdade De psicoterapeuta Terapeuta A gente até pode ser Mas de psicoterapeuta Sem ter passado Por uma faculdade Isso é muito grave Com certeza E a gente conhece Algumas situações Eu conheço Algumas situações dessas E realmente Isso é muito grave Então a gente tem que ter Esse cuidado também Não creio Celso Que uma coisa Inviabilize A outra A gente também não está dizendo Que ateus e materialistas Não estão formados Sim, claro Nada disso Absoluto Só que é cuidado E que não sejam bons profissionais Claro Também podem ser bons profissionais Excelentes Dentro da área que atuam Exato Então a gente tem que ter esse cuidado E aprender Separar o joio do trigo Para a gente não fazer Confusão Tá bom Celso? O Enéas O Enéas A sua questão Nós estamos fechando aqui E não vamos ter tempo De responder a sua questão Mas prometo a você Que na semana que vem A gente começa com ela aqui Tá bom? Vou pedir aqui O nosso amigo Eduardo Para começar respondendo A sua pergunta aqui Na semana que vem Fechamos aqui o nosso tempo Agradecendo mais uma vez aqui A Cristina Pelo trabalho Pelo esforço que ela faz Em vir para cá Obrigado Passou rápido É tão bom Ao Michel ali na técnica Obrigado Obrigado Ao Caio lá O nosso amigo do Facebook Muito obrigado Lembrando aos nossos amigos Ah, é a Juliana Que está aí hoje Hoje não é o Caio É a Juliana Lembrando aos nossos amigos Do Facebook Que eu vou responder depois A cada um deles Tem a nossa Tânia Lá da Suíça Que está aqui Curtindo com a gente E muitos outros nossos amigos Aqui do Facebook Curtindo conosco Obrigado então A Juliana E a Cheilinha Lá no telefone também Muito obrigado E a você Que está aí do outro lado Muito obrigado Um grande abraço E até o nosso próximo programa Se Deus quiser Um abraço também Um abraço também Fiquem com Deus Foi uma alegria estar com vocês Obrigada por tudo Ok Grande abraço A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Programa Ouvindo você Rádio Rio de Janeiro No Rio Umas e cinquenta e cinco Consultas para vendas A prazo Crescem três por cento Na semana Do dia das crianças E cinquenta e cinco E cinquenta e cinco Umas e cinquenta e cinco E cinquenta e cinco